Fala, família! Beleza? Chegamos agora com a questãozinha 136 da prova amarela do Enem 2023. Simbora! Vamos resolver essa questão. Vamos que vamos, hein? Você já sabe, né? O primeiro método que a gente utiliza é o método dos 50, sublinhar para interpretar. Então, o grande bisu na prova do Enem é começar pelo comando das questões. Então, vamos lá. Vamos ver o que a questão está pedindo para a gente. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para promover o suprimento a esse casal é... Observe que não tem muita informação aqui, mas eu já sei o que ele quer. A quantidade mínima de pão de forma. E vamos lá. Continuar a leitura. Olha aqui. Graças a Deus está destacado. Destacado o quê? Informação importante. O ideal é consumir uma grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Beleza? Então, esse é o ideal. Uma grama para cada minuto. Tranquilo? Uma observação importante, né? A gente até veio aqui no comando da questão. É um casal. É um casal. Beleza? É um casal. Deixa guardado. Vamos continuar a leitura. Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Para ter o consumo ideal, apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias, ininterruptos, sabendo-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias. E que cada uma delas tem 15 gramas de carboidratos. Cara, questãozinha clássica aí de regra D3. Então, questãozinha clássica de regra D3. Beleza? Regra D3 simples. Show de bola? Técnica R. O que vamos fazer para resolver? Nessa questão, a gente, cara, vai simplesmente aplicar. A gente vai fazer a continha. A gente tem que fazer algumas continhas. E aplicar aqui, obviamente, a regra D3. Então, vamos lá. Eu já destaquei para você. A gente já sabe que é um casal. Um casal é composto por duas pessoas. Informação simples, que todo mundo já sabe. Então, aqui o ideal para o consumo é uma grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Então, aqui é uma grama por pessoa. É isso aí. Então, se é um casal, observe que vai ter que ser, pensando no casal, duas gramas para cada um minuto de caminhada. Tudo lindo? É isso aí. Agora, ficou fácil. Por quê? Olha aqui para o tio. Esse casal... Ele caminha 30 minutos. 30 minutos. Se caminha 30 minutos... Se caminha 30 minutos... Aqui, ó... Caminha 30 minutos. E a gente sabe que para cada um minuto... Está aqui. Para cada um minuto tem que ser duas gramas, né? Pensando no casal. Beleza? E eu te pergunto, quantas gramas o casal vai ter que consumir, né? Durante esses 30 minutos. Beleza, beleza? Aqui, para ficar legal, deixa eu colocar aqui, ó. Tirei, tirei. Botei ali a grama em cima. É isso aí. Agora está bonito. Aí a gente faz aquela perguntinha clássica, né? Quanto mais tempo caminhado, né? Mais gramas você vai ter que consumir. Aqui, apareceu a relação de mais com mais. Apareceu a relação de mais com mais. O que você vai fazer? Multiplique o cruzado. Então, ó... 1 vezes x é x. Que vai ser igual... 30 que multiplica com 2. E é 60. Bem light, né? Essa ideia. Então, vai ter que consumir o quê? 60 gramas. Tranquilo? Isso aqui, né? É em relação ao dia. Então, 60 gramas por dia. Beleza? Primeiro passo. Eu sei que por dia, esse casal vai consumir 60 gramas. Beleza, professor? E no mês? No mês é muito simples. No mês... Vai consumir... No mês... Ele tem, ó... Está aqui, ó... 30 dias. Então, vai consumir 30 vezes 60 gramas. Isso aqui vai dar o quê, ó? 3 vezes 6. 18. E acrescenta 1, 2 zeros. 1, 2. Está aí. 1.800 gramas no mês. Tranquilo? Cara, deixa eu sair da tela aqui para não atrapalhar. Vamos continuar a brincadeira, ó. Então, a gente já descobriu que no mês... No mês, esse casal vai consumir 1.800 gramas de carboidrato. Tranquilo. Agora, a gente tem que entender essa questão do pão. A gente sabe que o pão tem 18 fatias. Está vendo? E cada uma dessa fatia possui 15 gramas. Tranquilo? Beleza? Então, pensando em um pacote de pão... Vou até mudar a cor aqui para falar do pacote. Deixa eu pegar um verde. Estão pensando em um pacote de pão. Então, a gente tem o quê? 18 fatias nesse pão. E cada fatia possui 15 gramas. Então, cada pacote vai possuir o quê? Cada pacote vai possuir 18 vezes 15. 18 vezes 15. 270 gramas por cada pacote. Então, quantos pacotes ele vai precisar no mês para bater essa meta de 1.800? É isso que a gente precisa. Beleza? Para isso, é muito fácil. Muito fácil porque, professor, basta pegar a quantidade que você precisa, que é 1.800, e dividir pela quantidade que tem em cada pacote. Está aí. Com certeza, eu vou passar o facão no zero. Corta, corta. Beleza? E vai sobrar 180. 180 dividido para 27. Isso aí vai dar 6,6. Beleza? A gente vai ter o período 6 se repetindo. Tranquilo? Então, observe que não vai ser um valor exato. Tudo bem, professor. Não precisa. Porque ele precisa bater aquela meta. Para ele bater aquela meta, basta ele comprar 6 pacotes? Eu te pergunto, ele precisa comprar 6 pacotes? Ah, se ele comprar 6, já fica faltando. Isso. Então, para não faltar, né? Para não faltar a quantidade que ele quer bater da meta, você concorda que ele tem que comprar um pouco acima? Então, ele vai ter que comprar 7 pacotes. Beleza? Gabarito, letra D. Show de bola? É isso aí. Questãozinha, né? Muito boa aí de regra de 3 na provinha do Enem. Beleza? É isso aí. Um grande abraço. E aí, gente.